Salve galera! Bodão aqui na área! Hoje a gente vai ter o episódio sobre Frankenstein aqui no canal do Bodão. Esse boss aí, esse ícone da cultura pop contido aí no Castlevania, em vários Castlevanias, diga-se de passagem, e no Symphony of the Night. Então, se você quiser saber mais curiosidades sobre Frankenstein e sobre a sua autora, por favor, fica aí com a gente, aproveita, já inscreve-se no canal, dá o seu joinha e ativa o sininho. Fazendo isso, você não gasta mais do que dois ou três segundinhos, você ajuda a fortalecer o meu trabalho. Então, fica ligado aí, porque a gente vai começar. Então, solta a vinheta! Legal! Vamos falar sobre Frankenstein. O livro, ele foi escrito em 1818, teve várias publicações, e a sua autora é conhecida como Mary Shelley, que é o nome de casado dela. Na verdade, o nome de solteiro dela é Mary Woodstonecraft Godwin. E ela ficou conhecida, obviamente, por ser a mãe aí do gênero terror com ficção, com... Enfim, esse gênero aí gostoso e delícia que a gente gosta aí, né? De monstros e vampiros. Ela foi uma das precursoras por conta do livro Frankenstein. Muito bem, o que acontece é que, num belo dia, né, a Mary Shelley decidiu ir passear com seus amigos em um lago na Germânia, chamado de Lehmann. Eles se encaminham pra lá, né, os quatro amigos, Mary Shelley, John William Polidori, Percy Baich Shelley e George Gordon Byron. E os quatro vão aí pro esse lago Lehmann, na Germânia. O que acontece é que, alguns dias antes, houve uma grande erupção vulcânica aí, na Indonésia, na ilha de Sumbawa. Tô falando aqui, galera, mas assim, talvez a minha pronúncia esteja errada. Mas, os nomes estão aí. Então, essa erupção vulcânica lançou uma grande nuvem de cinzas e fuligem aí no ar, o que encobriu o céu por vários dias, e essa nuvem se encaminhou justamente para o lago onde estavam os quatro amigos. Bom, sem ter muito o que fazer, porque o dia acabou virando noite, né, eles ficaram dentro da casa que ficava à beira do lago, e eles decidiram passar o tempo ali contando histórias e lendo histórias de terror uns para os outros. Numa aposta que foi feita entre os quatro, eles decidiram aí ver quem escreveria o melhor conto de terror. E aí, Mary Shelley acaba... Não sei se ela escreveu numa vez só, ou ela só rascunhou, e depois... Provavelmente deve ter sido isso, porque o processo de criar um livro é justamente isso. Você cria uma história inicial, e aí vai dando uma lapidadinha nela até se tornar algo lançável. Mas ela cria aí a história do Frankenstein, e o John William Polidori, o que é mais curioso dessa história e dessa coincidência toda, é que ele também cria um livro, né, junto com a Mary Shelley... Não junto com a Mary Shelley, a Mary Shelley criou o Frankenstein. E ele, pro lado dele da aposta, ele cria um livro que se chama O Vampiro, e foi o primeiro livro de vampiros da história. Pelo menos é acreditado a ele. Certo? A Mary Shelley, ela publicou esse livro, mas na primeira edição ela não foi acreditada como autora. Eu vi em alguns lugares que ela tinha medo por ela ser uma mulher e tal, e pela fama do pai e da mãe, pelo que eu pesquisei do pai e da mãe. O pai era um filósofo, né, e a mãe era uma feminista, né, uma ativista feminista da época. Então, talvez tenha sido isso, né, talvez por conta de se tocar aí em alguns temas polêmicos, né, feminismo em 1818, né. Talvez ela tenha tido medo aí, né, da recepção do público ou por conta dela ou por conta dos pais. Quando a gente tá falando aqui de feminismo em 1818, não é exatamente o feminismo que a gente tem hoje, tá? Mas também é chamado de feminismo. E, assim, a história dela foi tão impactante, tão importante pro gênero, que ela ficou conhecida como uma das maiores romantistas aí da Inglaterra, né, na Britânia. Muito bem. Vamos falar sobre o que acontece no romance, né, do Frankenstein. Na verdade, a gente sempre tem a ideia do Frankenstein, pelo menos eu que nunca li os livros, né, sempre vi os filmes e as obras de teatro, daquele doutor, né, na verdade, vamos tirar isso de frente. Na verdade, a criatura não se chama Frankenstein. Frankenstein é o doutor, que, na verdade, o nome dele é Victor Frankenstein. Frankenstein vem de junções aí, de palavras, né, seria a pedra dos francos, né. Legal. E em alguns lugares da Inglaterra, ali da Europa, você tem estações, castelos e algumas outras edificações com o nome Frankenstein. E a Mary Shelley, ela tinha viajado naquela época e encontrado algumas pessoas que pertenciam à família Frankenstein, em alguns lugares que levavam esse nome, então ela se inspirou. Dizem também que foi um... também por conta de um sonho que ela teve, de... que é meio parecido com a história que ela cria. O subtítulo, né, Frankenstein, o Prometeu moderno. Galera, me perdoem, mas o Google Assistente tentou me dizer aí quem foi Prometeu. E o que ele me disse foi o seguinte, não como se eu já não soubesse, mas... Prometeu é um mito grego, onde Zeus, após vencer os titãs, ele cria aí seres a partir do barro, uma fórmula de seres a partir do barro. E Prometeu é um desses caras aí que participou da criação da humanidade. Só que ele divergia de Zeus, porque Zeus acreditava que o fogo, na verdade seria não só a técnica, né, de fazer fogo, mas a luz, né, tem essa simbologia da luz do entendimento. Ele deveria ser pertencente somente aos deuses. E aí o que aconteceu é que Prometeu rouba o fogo do Olimpo e leva os seres humanos. E aí, então, ele cria não só os seres humanos, mas também, assim, simbolicamente falando, a racionalidade, a consciência humana. E o Frankenstein, ele vai beber disso, porque o Victor Frankenstein, ele vai tentar encontrar aí os limites entre a vida e a morte. O romance, ele é narrado aí, na verdade, por o capitão de uma embarcação, chamado de Robert Walton, que estava indo encontrar aí o Polo Norte, que era um dos tópicos aí da época, em pautas na época. Então, o ser humano, assim, a sociedade ocidental nunca tinha pisado no Polo Norte, então eles estavam em uma expedição para tal. E aí, eles se encontram com a criatura de Victor Frankenstein sendo levada por um trenó, puxada por cachorros, e logo depois de verem essa cena da criatura passando ali, porque, na verdade, quando o navio adentra em alguns lugares, ele acaba ficando preso por conta do gelo e do frio. E aí, presos, eles ficam lá no convés do navio e acabam se deparando com a cena. Logo depois, quando eles se livram aí do gelo, eles acabam encontrando uma balsa, onde tinha um homem que já estava praticamente moribundo, e o capitão da embarcação, o Robert Walton, ele pergunta para ele qual a história dele, como ele foi parar ali, por que ele estava daquele jeito, e aí ele começa a contar a história dele. E o livro é narrado, então, pelas cartas desse capitão do navio para a sua irmã. Bom, Victor começa a história dele pela infância, onde ele estava em Genebra, e, coincidentemente, era ali o mesmo lugar onde ficava o lago Lehmann, e ele era filho de aristocratas suíços. Foi estudante aí, né, um autodidata das ciências naturais e dos velhos mestres alquimistas. Então, ele estudou muito ali ciências naturais, os tópicos que estavam em alta na época, mas ele também tinha um interesse particular aí sobre alguns alquimistas, né, que seriam pessoas de uma idade um pouco mais anterior a ele, que seriam Cornélio Agrippa, Paracelsus e Albertus Magnum. Então, ele lia-se também sobre esses caras aí. Aos 17 anos, ele foi enviado pelos pais à Universidade de Ingolstadt. Não sei pronunciar isso, mas tá aí. Na Alemanha. Agora eu fiquei na dúvida se Genebra é na Inglaterra ou na Alemanha. Mas fica aí, na edição eu corrijo isso aí, beleza? Quando ele tava na universidade, o Victor Frankenstein, ele se debruça ainda mais sobre o tema da criação da vida, sobre alquimia, sobre ciências naturais, ele se debruça exaustivamente sobre esses temas. E fica dois anos trabalhando aí em um projeto. Os seus professores, eles acabam assim, se insturando, o Victor, pelo fato de eles terem esse particular interesse por alquimia, sendo que existia... as ciências naturais estavam muito mais avançadas do que alquimia naquela época. Então, não havia porquê. Pra eles era tudo baboseiro, era tudo charlatanice, aí como diz o Padre Kemer. É tudo charlatanice. Isso não existe. Bom, o Victor, ele se debruça sobre um projeto em poder trazer a vida, criar a vida, igual o Prometeu também foi responsável ali a criar a vida juntamente com o Zeus. E ele acaba abandonando tudo, né? A família, a faculdade... Na verdade, não a faculdade em si, mas ele se isola, ele tem um momento de isolamento. E aí ele fica dois anos nesse projeto até ter sucesso. O detalhe aqui é que em algumas histórias, o Victor, ele tem um assistente, que seria o Igor, que geralmente é representado por um homem baixinho, corcunda, né? Não me lembro se no Castlevania, aquele Flea Man que fica junto no Castlevania clássico com o Frankenstein, ele é chamado de Igor. Fica aí pra pesquisar depois e aí eu deixo um disclaimer aí embaixo. Mas ele acaba tendo sucesso aí em trazer um corpo à vida, um corpo morto. Ele usa partes de corpos mortos pra compor um corpo e acaba conseguindo ter sucesso nessa empreitada. O problema é que quando ele se depara com a criatura, com aquilo que ele criou, criador e criatura, pega essa simbologia, ele fica aterrorizado com o que ele vê e foge. Deixando a criatura aí a Deus dará. Ele acaba tendo sendo acometido por uma terrível febre, mas ele é acolhido aí por um dos amigos de faculdade que cuida dele até ele ficar melhor. Depois disso, o pai de Victor Frankenstein envia uma carta pra ele dizendo que o William, o irmão mais novo dele, tinha sido cruelmente assassinado. E aí o Victor Frankenstein retorna pra Suíça, na verdade. Ó, já eu errando de novo aí a geografia. Ele retorna pra Suíça, que eu acho que agora, pensando bem, eu errei lamentavelmente. Não deve ser a Genebra lá onde fica o lago, não é nem Inglaterra nem Alemanha. Provavelmente é Suíça. Mas beleza. E quando ele retorna aí pra casa dos pais, ele se depara com um crime e a empregada, a criada, que é muito querida da família, que se chama Justine, ela tá sendo acusada aí pelo assassinato do William, porque ela é encontrado com ela um amuleto, um colar que era posse do William e acaba sendo encontrado nos pertences dela, como se ela tivesse assassinado ele pra poder roubar o amuleto. Mas o Victor Frankenstein acha isso tudo muito estranho, entendeu? Ele conhecia a Justine há muitos anos e ele achava isso incapaz de acontecer. E aí ele fica paranoico, pensando que talvez fosse a criatura que ele havia criado tivesse armado isso pra ele, né? E, assim, como ele não podia provar nada, acaba que a Justine é condenada à morte. Então, agora, o irmão mais novo dele havia morrido e a empregada, que ele conhecia já há muitos anos, acabou sendo condenada pelo crime. Abalado por conta dessas mortes, né? Ele acaba... encontrando aí a própria criatura, né? E aí é o primeiro conto, né? Ele fica abalado, ele sobe um monte, que se eu não me engano é chamado de Monte Branco, ou Rocha Branca. E ele, pela primeira vez, encontra com a criatura, com a criatura consciente, porque no laboratório ele ainda não havia manifestado consciência. O Victor apenas viu a criatura viva ali se mexendo, mas ele não teve um diálogo com ela. E aí ela conta como ela sobreviveu, como ela saiu ali do laboratório do Victor, como ela havia tentado se inserir ali, tentado, sabe, dialogar e socializar com outras criaturas. E isso pro Victor é muito estranho, porque quando ele conversa com a criatura, ela é extremamente eloquente, extremamente inteligente. E aí ele fala, a criatura diz que ele não conseguiu se inserir na sociedade de maneira nenhuma. Pra sobreviver, ele teve que ficar na floresta, caçando animais. E veja que interessante, né? Nos filmes e nas peças, geralmente a gente tem como criação, para o Frankenstein, a eletricidade, e que ele teria medo do fogo. E nenhuma dessas duas referências está presente no livro. Na verdade, o Victor Frankenstein teria conseguido criar uma fórmula que trouxesse a vida, como se fosse uma fórmula alquímica aí, a lá Full Metal Alchemist. E não com raios, né? Não com eletricidade. E o Frankenstein fala que ele próprio dominou a arte de produzir o fogo, então ele não poderia ter medo se ele consegue produzir o fogo, se ele depende do fogo pra se manter vivo. Bom, e aí, como um gado aí, né? Tipo, rejeitado por todas as pessoas, ele fica com muito rancor do seu criador, e arma acilada, ele confessa ter feito tudo aquilo e armado pra Justine, pra que duas pessoas muito queridas dele fossem aí mortas, né? E aí o criador dele pudesse sofrer tanto quanto ele havia sofrido. Bom, nesse encontro, né? O Frankenstein... O Frankenstein... A criatura ameaça Victor Frankenstein dizendo que tudo que ele queria, na verdade, era uma companheira mulher, e aí pega aí a referência bíblica, né? Ele queria uma fêmea igual a ele pra que ele pudesse viver nas florestas da América do Sul, e que se o Victor não cedesse aí os caprichos da criatura, ele iria sofrer um tormento inigualável, né? O Frankenstein... A criatura, ele já tinha entendido que ele poderia fazer algumas coisas aí sem ser... Como que eu posso dizer? Ele poderia assassinar pessoas, fazer qualquer tipo de armação contra o Victor, porque ninguém iria acreditar na história do Victor de que havia uma criatura viva que ele havia criado e que estaria perseguindo ele e matando as pessoas, entendeu? Então, ele já tinha se tocado disso e ele ameaça o Victor. O Victor acaba cedendo e aí ele parte junto com seu amigo Clairvon e a sua, então, noiva Elizabeth para a Inglaterra, onde ele poderia ter melhores recursos pra se criar essa fêmea. Bom, ele tenta, né? Na verdade, ele começa o projeto da criação da fêmea, porém, ele acaba pensando em ter uma crise de consciência no meio do caminho, onde ele pensa, poxa, se eu criar uma fêmea pra essa criatura, talvez eles consigam se reproduzir e aí eu tenho um puta de um problema, porque não vai ser só eu que vou sofrer com a existência dessa criatura, mas eu vou criar toda uma raça de monstros que provavelmente vai assolar a humanidade e o Victor, preso aí nesses pensamentos, acaba destruindo a obra dele no meio do caminho e a criatura, ela fala que ele vai se arrepender amargamente por ter feito isso, por ter voltado atrás na palavra dele e, cruelmente, a criatura vai lá e assassina Clairvon, que era o amigo do Victor, que estava junto com ele ali na Inglaterra. tudo isso tendo acontecido, o Victor foge com a Elizabeth. Detalhe que, pelo menos na pesquisa que eu fiz, porque eu não li o livro, mas parece que nem o Clairvon e nem a Elizabeth sabiam de tudo isso. Eles foram com, provavelmente, o Victor deu uma desculpa pra levar essas duas pessoas com ele, o Clairvon acaba sendo assassinado e aí a Elizabeth e o Victor retornam pra Suíça pra eles poderem se casarem. E aí eles se casam. A grande questão é que o Victor acaba ficando mais paranoico ainda porque ele acredita que a criatura vai atacar ele e a Elizabeth a qualquer momento. E aí ele acaba tomando algumas precauções, acaba ficando meio, bem paranoico, Tipo, alguma coisa vai acontecer e realmente acontece. Na noite de Núpsias, a criatura encurrala a Elizabeth e a estrangula até a morte. O Victor já cheio de rancor e ódio por todas aquelas mortes que a criatura tinha proporcionado para os parentes e pessoas próximas dele, começa uma caçada veemente contra ele e aí eles rumam para o norte nessa caçada. A criatura sempre fugindo e o Victor Frankenstein sempre no encalço da criatura. E foi nisso que acabou o Victor encontrando o Capitão Walton em seu barco que também estava rumando para o norte. Ambos estavam rumando para o norte e por conta deles terem ficado presos no gelo provavelmente isso deu tempo até que ambos a criatura e o Victor conseguissem chegar até onde eles estavam. E quando o Victor acaba de contar a história dele ele acaba dando seu último suspiro e vem a óbito. a questão é que quando isso acontece o Capitão tem a impressão de que tem alguém na cabine do navio e acaba se deparando com a criatura que estaria aos prantos por ver a morte do Criador e tomada de total remorso por todos os seus atos e por todo o sofrimento que ele havia proporcionado ao Victor ela diz que vai rumar até o Polo Norte onde ela cometeria suicídio e nunca mais incomodaria a humanidade. Então esse é um breve relato uma breve uma passada por cima da história do Frankenstein essa seria a história algumas outras curiosidades ficam por conta dessa erupção vulcânica que aconteceu que foi uma puta coincidência o gênero vampiro acaba as histórias de vampiro acabam nascendo dessa mesma reunião de amigos e uma outra curiosidade também que vale a pena ressaltar é que a criatura originalmente ela não seria verde como ela é geralmente retratada nas mídias mas geralmente ela é representada com um tom de pele verde mas na verdade ele seria originalmente amarelo uma pele assim cadavérica né um amarelo bem bem clarinho aí então essa é a história do nosso amigo Frankenstein é um romance assim aclamado um clássico né vale a pena ler se você gosta de ler e vale a pena ver os filmes né tem uma lista de filmes e adaptações que vale a pena ver pra pra poder apreciar essa obra aí da Mary Shelley que já tem 200 anos aí né teve uma reunião até na verdade acho que se eu não me engano na Inglaterra em conta de alguns acadêmicos por conta do aniversário do Frankenstein e de alguns temas e pra conversar sobre alguns temas que a obra acaba trazendo são importantes pra humanidade por exemplo como bioética né e é bem presente né a questão da clonagem e tudo mais e essa é assim falar dessas questões como bioética clonagem o limite entre a vida e a morte é uma coisa que é muito presente e a cultura pop ela bebe muito né você tem é referências assim histórias de terror como o caso do Castlevania é o a história as histórias de vampiros esse limiar entre a vida e a morte e a a busca pelo ser humano pela não morte pela eternidade você tem aí por exemplo a clonagem no caso vai do Star Wars que você tem clonagem dentro da história e como seria essa ética entre seres humanos não clonados e seres humanos clonados e por ali vai né dizem que o livro assim é recheado desses temas que são caros até hoje pra nossa sociedade e a Mary Shelley acaba entrando aí pra história como a mãe né uma das criadoras e percussoras do gênero terror barra ficção ali né tecnologia e é aquele terror né criando criando uma criatura que é parte tecnológica né parte do resultado da tecnologia humana e ao mesmo tempo bebe ali da da mitologia e das histórias de terrores que foram precursoras dela né então esse é o nosso vídeo de curiosidades de hoje espero que vocês tenham gostado novamente se você não é inscrito do canal deixe a sua inscrição eu vou ficando por aqui fica aqui também meu muito obrigado beijo do bodão e falou beijo do beijo do